Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade, comigo tá tudo ótimo E mano, estou voltando aqui com mais um episódio de, sei lá, isso aqui que eu tô fazendo E tá noite, tá noite? É, 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 tá noite Enfim, o problema desse jogo é que a noite é muito rápido Foi só eu que escutei essa música? Bom, enfim, de todo jeito, se você tá curtindo a série, série, ou os episódios, sei lá Enfim, deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito, seja muito bem-vindo Tô com 17 tocha, no episódio passado eu falei que não tinha tocha, agora tem um tocha Tava bem na minha cara, literalmente Colocar só pra iluminar aqui a criança Que vai que é Por enquanto tá tudo tranquilo Precisava fazer cama, velho Quanto que é cama mesmo? Ok, eles não mostram Vou ter que pegar essas duas lãs, colocar aqui, ou por quê? Que aí eles mostram, entendeu? É Preciso de mais uma lã Só mais uma E pra fazer a lã Se não me engano Pode ser que eu esteja bem enganada 4 ou é 6 É 4 Tem que matar mais uma aranha só, no caso Nós compensamos ir atrás de uma aranha, hein O que vocês acham, manos? Vou deixar isso aqui Deixar essas duas aqui Vou levar só uma de cada Aê Espadinha Pronto Seja o que Deus quiser Calma aí Deixa eu aumentar o brilho Que eu não tô enxergando É porra nenhuma Aê Agora sim Caralho Vou te deitar na porrada Se eu voltar aí Vai tomar no cu Entendi, pô Brincadeira, velho Brincadeira sem graça Opa Muito sem graça Só quero uma aranha Só isso É você aí Então Ai 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 Pode ser coisa da minha cabeça Nossa, mano Tá cheio de esqueleto ali Creeper Vou morrer, velho Só queria agrar a aranha Aê Pronto Agora eu faço a cama Tem um esqueleto aqui Tem um villager Zumbi aqui Isso significa Que tem vila por perto Tá até amanhecendo já, velho O esqueleto tá ali Por enquanto tá tranquilo Aê É, carne não adianta Então Um galo que vem aqui Opa Por que que eu dropei Ah, meu Deus do céu Aê E agora a gente consegue fazer a cama Né Se eu pegar As outras duas lãs aqui O esqueleto queimando Aê Agora a gente tem cama Pô Aê Depois eu vou expandir lá Pro lado assim Sabe Não, não é que não Aqui Aê Cadê eu escutei o esqueleto Puta que pariu Surprise, motherfucker Puta que pariu Mano Dois Ah, velho Nasci na puta Que pariu Do lado de uma ovelha Então tá Vou tentar refazer meus passos Que eu nasci aqui Daí eu vim pra cá Ai Tomei dano Depois Da queda É aqui atrás Né Tá Acho que eu achei meu lugar Já Pô, mano Que sorte Que eu dei Em vez de cair Com um Creeper Cair com dois Velho Foda Foda Nem lembro mais Que eu ia fazer Ai Uma ovelhinha Nossa, mano Eu quero Mineirar Pra encontrar Ferro Tá ligado E Conseguir Fazer Uma Um escudo Sementinha É bom pra Agrar galinha Isso aqui Deixa eu ver Como é que tá Debaixo do mar É bonito Tem umas Cave aqui Ó Que da hora Fazer um negócio Que acabou de passar Pela minha cabeça Eu acho que passou Pela cabeça De vocês Também Como tem muito Calma Calma Achei que o cara Não ia me bater Juro pra vocês Eu procurei Ainda Dei uma boa De uma olhada Não tinha Ninguém O cara foi Fazer conteúdo Pra cá Então A vaca Duas vacas Onde é que eles falaram A puta Tava Quando vi ele Ah Eles tão ali Ó Entendi Ah mano Eu vou tomar Dando à toa Querendo pegar Minhas coisas Nem adianta Querendo pegar Minhas coisas Nem adianta E aí patroa Como é que você tá Entendi Vamos fazer tudo De novo Agora apareceu Uma isoville Agora que eu não Preciso mais Agora eu tenho Que esperar Chegar a noite Pra eu poder Fazer um ponto De invocação Tá ligado Isso que é Foda Isso que eu vou ter Que assar Né Deixa eu já Voltar pra assar Essa porra Fazer espada De pedra Picareta De pedra Fazer um Machado Vai E aí Pra cá Aí Eu tenho que pegar Madeira Né mano Tem que pegar Muita madeira Pra eu poder Começar Fazer rasa Vou entrar ali Foda-se Não vou Opa Não vou Tá que pariu Veio Tá foda Esse celular Mano Quem quiser me ajudar Com pics aí De ideia real Só pra eu poder Trocar de celular Eu tenho que pegar A tocha Acho que o esqueleto Vai tá aqui Não Eu tenho que pegar A tocha E iluminar Isso aqui Uma Pra eu ter visão Né E outra Pra não ficar Spawnando muito Bicho ali em cima Aí os bichos Que spawnar Tá ligado Eles já saem Se chegar A spawnar Eu acho que não tava Com a tocha Lá Não 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 É que eu morri As duas vezes Eu tava sem a tocha Isso foi muito bom Deixa eu já fazer isso Se não Depois eu esqueço Tá ligado Tá ligado Daí se os bichos Spawnar Tá ligado Eles não vai Spawnar aqui Eles spawnam lá Pra cima Isso aqui é perigoso Tá entendendo Sai 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 Pronto Agora a gente Obriga Os mobs Spawnar Pra fora Da caverna E não Dentro Da caverna Entendeu Iluminar Iluminar Aqui Né Véi Vaquinha Tem que iluminar Essa porra Aqui Também Pegar um Bifão Ali Cadê O cevaca Beleza Errei Tudo Olha Dropa Dois Ainda Dei Bifão Nossa Foi Três Eu tenho Que parar De cair Assim Na moral Tem Muito Que parar De cair Assim Igual Um Pateta É Ai Aí Tamo Com o estoque De comida Bom Até Viu Vou mentir Não Tem que fazer Outro Baú Na real Tinha que Expandir Essa casa Aqui Tá me Dando Angonia Que Ela Tá Pequenininha Vai pra frente Tá aí Eita Expandir na casa Esse vai ser o nome Do episódio Por favor Desconsiderem Tem esse lag Que ele cai Volta Tá me dando Agonia Também Mas é A vida Celular De quem Né Meu celular Não é muito Bom É um LG GK11 Então Caraca Peguei Tudo Nossa Pareceu Que tinha Muita Coisa Não Tinha Nada Ok Ok As carnes Esse negócio Aqui Esse bagulho Isso aqui Esse trem Esse negócio Estreco Esse bagulho Essa areia Mais carne Aí Pronto E a crafting table Mais Pra cá Aqui Mais ou menos Aí Que aí Sobra mais espaço Pro baú Depois Se eu for Querer expandir Depois Se eu quiser minerar Eu posso minerar Lá O que eu acho Muito difícil Que eu vou fazer Né Mas Tem mais uma ovelha Aqui Deixa eu tirar Essa Terra Daqui Porque aí Eu Ponto A saída Aqui Entendeu Aí Cadê o sol Ah Tá anatecendo Bom Eu vou ter que dormir Fazer um ponto de invocação Deixa eu só matar aquela vaca ali Que eu acho que dá tempo Bom É pra dar tempo Né Deu matar a vaca E voltar pra minha casa Deu um crítico nela Minha casa Deu um crítico nela Aê E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer um episódio Só caçando mobs Sem morrer Sem tentar morrer muito Porque essas duas vezes aqui Que eu morri Foi de bobeira Não tô nem brincando Eita Só pra poder fazer o ponto De vocação Aê Pronto Agora se eu morrer Eu nasço aqui Ou aqui dentro Ou lá em cima Tem que aumentar Isso aqui Deixa eu ver Mais terra Semente Eu tenho que fazer uma horta Colocar isso aqui 17 minutinhos de gravação Acho que já tá bom né Se eu tivesse mais espaço Assim no celular Eu faria bem mais Eu queria saber Da onde que é Esse barulho Mano Vocês ouviram isso? Vou comer galinha Matar galinha Vou pegar galinha Cocó Não senti uma galinha não Opa, tudo bom? Entendi É legal que eu nem Cheguei assim Entrar no No Não consegui matar galinha Isso é bem legal Isso é bem legal Isso é bem legal É pedra? Pois é Pedra Nossa Tem ferro aqui menor Caraca Ó Uma dica pra vocês aí Pra quebrar ferro Esses bagulho mais rápido Que tá dentro da água Assim ó Você não é na água Entendeu? Você fica fora da água Porque aí quebra mais rápido Ó A diferença Não Isso aqui até quebrou rápido Quebrou? Isso aqui é a cobre Não sei pra que serve Esse bagulho Mano Ó Tô totalmente submerso Isso aí demora Nossa Vai ter mais ferro aqui Tô com quatro ferros O que que dá pra mim fazer com quatro ferros? Porra nenhuma Dá pra mim fazer um balde E sobra um Ainda Dá pra fazer Uma espada Dá pra eu fazer Uma picareta Eu queria saber O que que eu faço com o cobre Que você não queria muito Saber mesmo Aí ó No próximo episódio Provavelmente O que que a gente vai fazer Como a gente não vai morar Aqui Definitivamente Eu tô pensando Eu tô pensando em arrancar Esse negócio daqui Ok Essa árvore também Deixar isso aqui Pleno Essa parte aqui Pleno Nessa altura aqui Nessa altura aqui Mais ou menos Deixar bem Pleno Tá ligado? Ou porque A nossa casa Oficial Vai ser aqui Aí eu Vou cobrir Isso daqui Com pedra Com todas as terras Que eu tirar daqui Né? E vou cobrir Aí vai ficar plano E vou fazer a casa Entendeu? Aí pra gente ter uma vista Maneira e tal Isso é provavelmente Uma casa de dois andares Eu vou arrancar Esse negocinho aqui Também Entendeu? Vai ser uns três episódios Só falando isso Tá? Arrancando esse negócio E tal Tudo assim Aí A casa vai ficar Mais ou menos Bom Como eu vou Cobrir, né? Vai ser mais ou menos aqui E ali onde a gente Tá ficando Vai ser Só pra guardar Bagulho de mineração Esses negócios assim Beleza? É isso Bom Tem aquela caverna Lá também Depois Ô Você dá carne também, mano? Tem que ovelhinha Dá carne também O foda É que eles dão Um dois em um, né, mano? Além de dar A carne Eles dão A lã Isso não é muito bom Isso não é Muito legal Ok Isso aqui É aqui Isso aqui É aqui Esse trem pra cá Esse bagulho aqui Esse negócio aqui Tem dois frangos Tem que assar os frangos Rapaz, eu acho que estão cortando Alguma coisa aqui Bom Mas enfim, gurizada Esse foi o episódio de hoje Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês também tenham curtido A edição Que é feita com muito carinho Mentira, é nada É nada Nada é feito com carinho Mas enfim É... Essa semana eu já volto a fazer live Tudo normalzinho Porque Eu consegui colocar a internet aqui em casa O rapaz vai vir instalar hoje E é isso Aí semana que vem É Semana que vem Provavelmente já começa a fazer as lives É... Eu não vou lembrar exatamente os dias Vai tá aparecendo na tela Se não tiver aparecendo na tela Aparece no final E é isso, mano Espero que vocês tenham curtido Se curtiu Se assistiu até aqui, mano Deixa o like Se inscreve Se você não for inscrito Seja muito bem-vindo no canal E é isso, mano Eu acho que eu vou começar a fazer Vídeo de Minecraft Faz tempo que eu não jogo Tá ligado? Bate uma nostalgia muito grande em mim, mano Muito grande mesmo Mas é isso, gurizada Espero que vocês tenham curtido Valeu Fui! 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 Fui!